paciente que tem metástase à distância, tá? Esses pacientes começaram com câncer de pulmão o câncer de pulmão se espalhou para outro pulmão ou para o osso, algum órgão à distância nesse momento a gente sabe que o tratamento não tem intuito de curar aquela doença a gente não consegue operar e sumir a gente vai fazer tratamentos com remédios com o intuito de reduzir a doença, controlar e aumentar o tempo de controle que a pessoa vive pelo maior tempo possível, com a melhor qualidade de vida possível tá? São vários tratamentos, a gente sabe, são tratamentos que às vezes faz com quimio, às vezes faz com imunos às vezes faz com comprimidos, como você colocou para esses pacientes existe alguma diferença de recomendação? A gente muda o tratamento desses pacientes ou não? Por conta do coronavírus Então, Felipe, a gente adapta tá? Mas a gente não atrasa e a gente não postega porque esse paciente que ele está metastático, ele está com uma doença avançada ele, em geral, ele tem muito sintoma da doença, então ele tem dor ele tem falta de ar, ele tem N motivos aí relacionados à sua doença avançada, então se a gente espera, de novo, uma ou duas semanas, ou três semanas ou um mês ele pode perder as condições clínicas de fazer o tratamento ele pode ficar muito pior clinicamente, e aí a gente não consegue oferecer mais nada, ele pode eventualmente ir a óbito, ele pode muitos cenários, ele pode pegar uma infecção secundária, ele pode então, a gente não consegue esperar, mas a gente consegue adaptar então, cada vez mais, a gente por exemplo, tem feito sequenciamentos diferentes, por exemplo, hoje a gente já consegue fazer imunoterapia com um espaçamento muito maior, a gente antigamente fazia cada duas semanas, a gente passou pra três, pra quatro, hoje a gente tem imunoterapia sendo feita a cada seis semanas então, a gente consegue fazer com que o paciente vai ao hospital a cada um mês e meio pra receber o tratamento, isso já minimiza muito o risco dele se expor, por exemplo, a uma infecção do coronavírus quimioterapia, existem algumas quimioterapias em câncer de pulmão que a gente pode transformar pra quimioterapia vioral, por exemplo, que também é uma maneira, a gente pode aumentar a frequência, né, então ao invés de fazer a quimioterapia a cada duas semanas, fazer a cada três, a cada quatro, mas de novo não dá pra esperar Eu tenho essa conduta também, eu ia até dar esse exemplo de imunoterapia pra você se antecipar, assim, tem imunoterapia que a gente descobriu que você pode, ao invés de fazer a dose de um a cada duas semanas, você faz dois a cada duas semanas, você duplica a dose e espaça mais. Eu tenho feito isso, né, com os pacientes de melanoma, por exemplo, que a gente consegue fazer um tratamento por mês em vez de fazer um a cada duas semanas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí